E vai ser lançada na próxima semana a licitação para construir o primeiro hospital com atendimento 100% pelo SUS em Palhoça. Paulo Miller volta ao vivo novamente com a gente para trazer mais detalhes. Oi, Paulo. Karina, pessoal de casa, o projeto arquitetônico já está pronto e já foi dado um passo adiante para poder fazer essa licitação, porque o projeto tanto do Hospital Público quanto da Maternidade, que vão funcionar nesse novo complexo hospitalar, que vai atender de forma regional em Palhoça, também já foram aprovados pela Vigilância Sanitária, o que dá a possibilidade de fazer o lançamento dessa licitação. Então a Prefeitura de Palhoça vai lançar essa licitação, a previsão data da Prefeitura de fazer isso na próxima quinta-feira, dia 25. Esse Hospital Público vai ter um investimento, a maior parte dele, do governo de Santa Catarina. O investimento total ali é de R$ 120 milhões para viabilizar essa obra, R$ 100 milhões, então, aportados pelo governo de Santa Catarina e os outros R$ 20 milhões pela Prefeitura de Palhoça, como uma contrapartida desse investimento. A expectativa é que, depois da licitação ser lançada na próxima quinta-feira, dia 25, é que em até 60 dias tenha uma empresa vencedora e que aí comece a construção, a obra desse Hospital Público Regional, 100% público, 100% do SUS, de acordo com o próprio governo do Estado. Então ele é um hospital com 18 mil metros quadrados, vão ser 183 mil leitos, vai ser instalado, construído no bairro Nova Palhoça. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a cidade foi escolhida para ser sede desse hospital aqui na Grande Florianópolis, porque é uma das cidades que mais está crescendo em Santa Catarina, tem aí em torno de 200 mil habitantes, então 220 mil habitantes, é a sétima cidade com a maior densidade populacional aqui de Santa Catarina e fica num ponto estratégico para tentar desafogar um pouco os outros hospitais públicos aqui da Grande Florianópolis, a exemplo do Hospital Regional de São José, que hoje é a referência, muitos pacientes, principalmente de acidentes, acabam sendo direcionados para o Hospital Regional de São José e outro também o Hospital Celso Ramos aqui no centro de Florianópolis. Já foi divulgado, inclusive, como que vai funcionar essa distribuição da estrutura. Então vão ser 13 leitos para pronto atendimento, 18 leitos para UTI adulto, 109 leitos de internação geral, 28 para internação ortopédica, 3 leitos de internação para curta duração, 10 leitos de enfermaria para maternidade, 2 de berçário para cuidados intermediários. Então essa é a estrutura que já está com o projeto pronto, preparado para ser lançada essa licitação. Claro que a gente vai seguir acompanhando a previsão de que as obras sejam concluídas em até 3 anos e aí a região ganha um novo hospital, 100% com serviços do Sistema Único de Saúde. Volto com vocês no estúdio.